Luto e muita tristeza, infelizmente nós acabamos de receber neste momento uma triste informação de uma morte que aconteceu após um atropelamento, depois que esse atropelamento acabou acontecendo, esta perda pessoal acabou sendo confirmada após ele não resistir e perder a sua vida. As informações que chegam pessoal é que o motorista em que estava o carro onde ele foi atropelado, ele pessoal acabou fugindo do local e ao fugir do local deixou lá pessoal a pessoa no chão e com isso ele acabou falecendo, acabou perdendo a sua vida. As informações que chegam é que a polícia está investigando para entender este caso e punir o motorista que acabou fazendo esse atropelamento e fugiu do local do acidente. Também pessoal as informações que acabam sendo divulgadas pelo cidade ou Ribeirão Preto acabou confirmando o falecimento da vítima que tinha 51 anos de idade. Infelizmente Donizete Rodrigues acabou não resistindo e veio a falecer.